E aí pessoal do meu canal, tudo bem com vocês, hoje eu vou fazer um vídeo perigoso e engraçado, tá? É sério, é verdade. E tem que ter fim. O gato, tá brincando com a sua Blade Blade. Olha ele lá brincando com a Blade Blade. Agacha aí na pele não te ver, agacha pra ele não te ver. Aquela lá é a nossa Blade Blade, ó. Olha ele brincando com ela, Renan. Olha lá, Renan. Caraca, meu. Olha lá, Renan, da manhã. Aquela lá é a Blade Blade. Agacha, agacha, agacha. Ele viu, ele viu, ele viu. Ela voltou, 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 Renan, voltou. Olha lá, Renan, olha lá, Renan. Calma, Renan, calma, Renan. Agacha, 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 agacha. Olha lá, olha lá, olha lá. Renan, ele tá brincando com a Blade Blade. Nossa, cara, ele tá admirado a Blade Blade. Olha lá, olha lá, olha lá. Hã? O gatinho tá muito engraçado. Olha lá, Renan. A Blade Blade caiu no chão. E agora o gatinho tá brincando com a Blade Blade, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Renan, deixa ele te ver, não agacha, Renan. Agacha, agacha. Se ele ver, ele para de brincar. Se ele ver... Olha lá, olha lá, olha lá. O outro gato quer brincar também. O outro gato vai tomar dele, você vai ver. O outro gato. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O outro gato pegou, o outro gato pegou. Quase tomou dele, Renan. Quase tomou dele. Galera, que legal, cara. O gato brincando com a nossa Blade Blade. Renan, a gente vai fazer um vídeo com a Blade Blade ainda. Vamos fazer um vídeo brincando com a nossa Blade Blade, né? Tchau, galerinha. Se inscreva no canal. E deixa seu like. Ah. Ah.